O futebol está de volta à Caminide. Os clubes da freguesia uniram-se numa paralisação promovida pela Associação de Futebol de Lisboa em protesto com o novo decreto-lei que obriga os clubes a suportarem todas as despesas com policiamento, também nos escalões de formação. Este é um encargo completamente insustentável para todos os clubes, principalmente para os amadores que não têm capacidade financeira para dar resposta a esta exigência. Fazendo contas simples, por cada equipa de formação, cada clube terá a mais, por época, uma quantia que pode chegar aos 1.500 euros. Juventude Horta Nova, Escorpiões, Unidos, Quinta da Luz, Cranide Clube e CAC uniram-se e juntaram-se à paralisação das provas que aconteceu na semana passada. A paralisação teve sucesso e o decreto-lei foi suspenso. Não é uma situação ideal, mas pelo menos os campeonatos puderam retomar o seu calendário, ficando a jornada passada adiada para outras datas a agendar entre os clubes. Mais um exemplo onde a união e a parceria deram os seus frutos. O futebol está de volta à Cranide.